Bora fazer um banco de pinos autoclavado com barra roscada? Ideal para a sua área externa. Corte todas as peças conforme o projeto que você pode baixar grátis em nosso blog. Feito isso, limpe e lixe todas as madeiras. Faça as marcações nas pontas e fure para encaixar a barra roscada. Em duas peças, faça um rebaixo maior com uma broca Forstner para fixarmos a arruela e a porta. Encaixe a barra roscada junto com as madeiras. Para fixar as peças, usamos um pinador, mas você pode fixar com parafusos. Fica muito bom também. Corte a barra roscada conforme as madeiras e coloque a porca. Corte o excesso das madeiras na serra ou na mão mesmo, como serrote. Ao final, lixe todo o banco com uma lixa mais fina, para depois aplicar o acabamento de sua preferência. Tá pronto! Ficou bem legal e muito resistente. Eu vou deixar o passo a passo completo desse banco e o projeto grátis no link na descrição desse vídeo. Abraço e até mais!